Vocês todos estão aí reunidos e esperando o quê? O nosso vídeo comemorativo das 12 edições do Papo Musical. Mas eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Não é o vídeo, la 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 la. Esse aqui é, na verdade, um vídeo de agradecimento a uma pessoa. O vídeo de celebração é outro. É o que vem a seguir, não sei quando, daqui a uma hora. Esse vídeo é de agradecimento a você, Moisés Azevedo Júnior. O braço direito dessas 12 edições do Papo Musical. E vocês que estão aí presentes, vamos bater agora? Palmas comigo, todo mundo? Um, dois, três e... Aê, Moisés é um bom companheiro. Moisés é um bom companheiro. Moisés é um bom companheiro. Ninguém pode negar. Vocês não estão tão afinados, não. Eu estou observando vocês. Vocês não estão tão afinados. Mas é isso aí. Eu queria agradecer a cooperação, a solidariedade, a amizade, a presença e ao talento de Moisés, nessas 12 edições do Papo Musical. Quando ele chegou aqui, informou a todo mundo que o instrumento dele era o violão. E como duvidar, já que ele era chamado de professor na escola estadual aqui do lado e era sempre visto com o violão na mão, indo em direção a casa, em direção à escola. E quando eu conheci, tinha o violão na mão. Mas se vocês consultassem na página da rede social e vissem a seguinte imagem, que conclusão vocês chegariam? Hum, não, né? Esse menino faz algumas outras taquinagens aí, né? Vamos botar fé no camarada. Vamos dar uma olhadinha aí em alguns momentos de Moisés aqui conosco no Papo Musical. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aí, né? E o sabor de mim, meu amor E o fim Não é fácil, não é nem certo Depende de quando você vê O amor de credo A fé que você deposita em vocês Só, só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Vou me lembrar de você